Tem coragem, coração pra resolver, mulher guerreira preparada pra fazer. Não desiste de lutar por nossa gente, levanta nossa bandeira, é Anabela pra vencer. Por onde ela passa o coração bate forte, no peito de quem ama essa nossa gente. Prioridade pela saúde, e o povo tá pedindo, Anabela tá vindo. Prioridade pela saúde, e o povo tá pedindo, Anabela tá vindo. Onze, dois, três, quatro, o povo quer, o povo aprovou. Vereadora Anabela, é com ela que eu vou. Ela é amiga forte e competente, essa mulher é da saúde, é da gente. Eu tô com ela pro que der e vier, vereadora Anabela, eu aplaudo de pé. Onze, dois, três, quatro, o povo quer, o povo aprovou. Vereadora Anabela, é com ela que eu vou.